Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu postei um vídeo aí no feed, tô perguntando a opinião de vocês Pra ver se eu tô maluco ou se é o óbvio, né? Que o cara vai, vê o animal, passa por cima Cara, o que me choca, além da frieza, da calvardia, da maldade desses vagabundos aí Que fazem esse tipo de coisa, é a sensação de impunidade Hoje todo mundo sabe que tem câmera em qualquer lugar, todo mundo tá sendo filmado, fotografado E o pessoal vai e faz A gente lamenta essa sociedade podre que a gente vive, né? Sem o mínimo de sensibilidade E vamos responsabilizar, então já entregamos as imagens, a qualificação pra polícia civil E aguardar o trabalho dela